Pararara! Capitão Gancho! Valdipérez! Ei! Fora! Vídeo de meta vai ser cobrado. 1 a 0, perdão. 21 minutos, 1 a 0 para o Brighton. Quase o Newcastle empatou com o Frank Lurport de cabeça. Se todos cobre não chegar, o Ricardo Rocha, você vê que o Ricardo Rocha tá levando vantagem. Frank Lurport. Cabeçada de Stoschkov. O Nudjari reclama. Não sei o que ele reclama. Tenta atrapalhar. Lá vai. Cruzamento da área. Saiu. Tiro de meta. Ai, ai. 22 minutos. 22 minutos. É... 1 a 0 para o Brighton. 1 a 0 para o Brighton. Estilo do Newcastle. Exա på. 1 a 0. Quem que vai? Vamos lá 22h47 Tá começando a se soltar aqui Tá começando a se soltar Vocês estão liberando a porta Tá começando a se soltar Tá começando a se soltar Show do esporte Vai bater Ah, Valdir Pérez Gol Valdir Pérez Dubrá Então mandou a pancada E o goleirão magrão Não pega Valdir Pérez Mandou a paulada Estoscove até saiu do campo Estoscove até saiu do campo Você vê que quando o Aldir Pérez estava passando A gente Estoscove nem acreditou Cane, mano Bora Seja feita a vossa vontade Vai ser na terra Pouco Com a nova parada O que me saiu Que vai em nosso coração Assim como nós perdonamos É o que nos trânsito Não deixeis de cair de transação Mas não é normal Amém Um, dois, três Tchau, Céu Cane, mano, faz a falta Do Gordinho Brasil Gordinho Quem tomou amarelo? O Lampard está reclamando Quem tomou amarelo? O Cane, mano, que faz a falta O Cane, mano Recebe amarelo Jack Chan fez o primeiro gol do Brighton no jogo Valdir Pérez fez o segundo O goleiro magrão Acabou não tendo sorte Lá vai o Jack Chan bateu na manha Acabou Brighton, 2x0 Filho de jogo Vitória do Brighton Em cima do Newcastle Vamos fazer Fazer um intervalo break Daqui a pouco voltamos Com a saideira do domingo Voltamos depois do break Valdir Pérez Obrigado.